E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Drops Unity 3D. Dessa vez, pra dar uma força aí pro nosso querido Lorde Nobre Sharp, que comentou num post dos últimos vídeos do canal aqui, onde ele botou um vídeozinho que eu vou estar mostrando pra vocês, basicamente de um jogo que ele deve estar tentando fazer um sistema parecido, igual o de câmera, já que foi a pergunta dele, né? Onde basicamente as imagens do jogo estão dispostas dentro de formas geométricas, que vocês estão vendo aí, e conforme o personagem vai andando e tudo mais, ele chega no final da fase ou acontece algum evento qualquer, essas formas geométricas se juntam pra fazer a imagem completa da cena que ele tava exibindo lá com a câmera dele, né? Então aí cada forma geométrica tá numa rotação, então dá todo esse efeito do cara tá andando de repente, você tá vendo ele andando de frente, daqui a pouco toma de cabeça pra baixo, bem legal, bem maneiro. É um quebra-cabeça, tipo um tangrão, né? Aqueles negócios com formas geométricas que você monta uma outra imagem e no final das contas era um quadrado, era a mesma coisa. Então o efeito que ele quer criar da câmera é esse. Ele perguntou se era possível fazer isso dentro da Unity, e é possível sim, existem N formas de fazer isso, infinitas formas de fazer isso, só que é o mais simples, mais de boa que eu conheço, é utilizando aqui os componentes da própria Unity pra poder gerar esse efeito, tá ok? A gente vai utilizar a nossa camerazinha normal, ok? Aqui a cena que eu tô usando é aquela cena do vídeo que eu até mostrei pra vocês, do joguinho que eu fiz, usando... Não é jogo, né? É uma implementação de algoritmos genéticos pra poder fazer a inteligência artificial de um bichinho que vai tentar pular aqui todos os obstáculos da cena. Vou tentar pular um pouco menos aqui, vou botar uns 10 só. Vou dar um play 6, você vai ver, é só uma cena boba só pra ter um jogo 2D rodando aqui, pra poder ficar mais próximo do exemplo que ele tava pedindo, né? De cena, então a gente vai ver aqui os nossos bichinhos ali, ó, pulando que não vou ser tardado, tá? Beleza, é o meu algoritmo genético lá pra fazer aí uma inteligência artificial que consiga concluir um joguinho de plataforma, beleza? Essa é a minha cena base, só pra gente poder ter o que a câmera filmar e gerar esse efeito pra gente. Então a gente vai utilizar a nossa main camera e dois outros componentes aqui da própria Unity, que é o... Clico no botão direito aqui na aba Project, Create, a gente vai criar um Render Textury, beleza? Vamos chamar ele, por exemplo, de imagem da câmera, imagem camera, e a gente vai utilizar uma textura, Create, um novo material, desculpa, um novo material. Esse aqui vai ser um material, opa, material, imagem camera. Então, a gente tem um... Bem bonito o meu material e imagem camera, que vai estar o I maiúsculo aqui, se eu ficar mais confuso ali na situação. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a nossa câmera principal filme a cena e jogue pra dentro do Render Textury. O Render Textury vai jogar pra dentro da textura e aí a gente vai poder ter qualquer forma geométrica representada aqui, que a gente vai construir ela aqui dentro do Blender depois, que vai receber essa imagem e a gente pode brincar com ela. rodar, rotacionar, mudar de posição e depois fazer o script pra ela poder se juntar de novo e fazer a imagem que a gente precisa ser exibida, tá bom? Então, a primeira configuração que a gente tem que fazer é desse cara aqui, do Render Textury. Primeiro, ele tem que renderizar o tamanho da tela que você quer, de fato, estar representando o seu jogo. Então, isso aí é uma coisa que você vai ter que ter mais ou menos fixa no seu game, ou então vai ter que ficar toda hora vindo via script e alterando as propriedades de dimensão aqui do seu Render Textury, tá? Se você não quiser ficar mexendo isso direto, você vai vir aqui e vai configurar no tamanho normal. Vou configurar aqui como Full HD, né, que é 1920x1080. Padrãozinho Full HD, show! Aí a minha Mind Camera, a princípio, que tá ali renderizando o meu jogo, vou fazer o jogo normal, igual aqui, já tá um jogo pronto, que uma câmera tá fazendo a ação dela de seguir lá os personagens, beleza. Então, com esse jogo pronto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha Mind Camera e vou fazer com que o Target Tashury dela seja justamente aquela imagem câmera que eu criei. Ele tá jogando aqui em cima, beleza? Ficou tudo preto aqui porque uma câmera só pode renderizar ou para a tela ou para o Render Textury. Não pode ir para os dois ao mesmo tempo. Mas se a gente for ver aqui no nosso material, no nosso Render Textury, já vai ver que vai estar já exibindo ali a imagem que a gente tá tendo com a nossa câmera. Se eu der aqui um Play, acredito eu que já vai mudar. Não vai ser na mesma frequência aqui da tela, mas já vai fazer as mudanças pra gente. Olha só, tudo que tá acontecendo aqui, ele tá mudando, só que numa taxa menor de refresh. Quando a gente colocar aqui em cena, vai ser a taxa normal do seu jogo. 60 frames, 180 frames, 290 frames, 1 milhão de frames, 30 frames, 1 frame. O jeito que o jogo estiver jogando vai fazer o refresh em cima dessa cena, porque é a câmera que tá jogando pra lá a imagem. Perfeito. Fizemos isso, agora a gente vai vir aqui nesse material. E aí a gente pode mudar o material e tudo mais. Vou usar ele da forma como tá aqui mesmo. Só vou clicar, segurar e arrastar pra dentro daqui da UALBEDO, por exemplo. Vamos mudar aqui só a forma pra gente poder... Não, nem precisa, quer ver? Já vamos vir aqui, ó. Vamos criar um objeto qualquer em cena. Vamos criar um cubo. Só pra vocês verem que tá funcionando, tá? Um cubinho, vou chegar aqui pro lado pra ficar longe da câmera, pra vocês não falar que eu tô roubando. E atrás desse cubo aqui, a gente vai criar... Junto com esse cubo, a gente vai criar uma câmera. Beleza, uma nova câmera. É ela que vai tá filmando de fato o jogo pra gente. Eu vou arrastar pra trás, só pra gente conseguir ver aqui o cubo. Esse cubo vai receber a textura da main camera aqui, ó. Clica, segura e arrasta pra cima dele. Ele já vai receber essa textura. Ele tá de cabeça pra baixo, né? Então eu vou desfiar aqui a câmera. Na verdade, se eu só rotacionar ele aqui no eixo Y, uma das faces dele vai tá certa. Então eu vou rotacionar aqui 45 graus ou 90 graus. Ok, 90 graus, uma das faces do cubo sempre vai tá certa. Então ela tá aqui só pra gente ver que o jogo tá rodando naturalmente ali, tá bom? Todas as imagens que eu gerar, eu vou jogar em cima daquele material e vai aparecer aqui pra mim. Então agora, a única coisa que eu preciso fazer, só dar um pause aqui. Vem aqui em cima desse cubo. Vamos só dar uma dimensionada nesse, só pra gente conseguir ver as coisas melhor aqui, né? E dar uma dimensão aqui nesse eixo pra ele ficar um pouquinho maior, ficar mais parecido com a proporção da tela. Então a gente consegue ver o que a outra câmera tá filmando em cima desse cara. Perfeito, show de bola. O que a gente precisa configurar na Unity já tá configurado. Agora a gente precisa só criar, então. Aí é uma parte mais de game design. Um cara que entende que vai fazer o jogo, vai fazer os levels da fase, tudo pensado. Vai pensar também nas formas geométricas que ele precisa pra criar esse efeito da tela tá toda cortada e rotacionada e tudo mais. Eu vou fazer um negócio bem simples, tá? Vou abrir aqui o próprio Blender. Normalzinho, de boa. Tô usando aqui a versão 2.79 do Blender. Vai aparecer aqui, ó. A versão do bichinho. Show. Tá ele aqui, tranquilo, de boa. Vou apagar esse cubo. E vou criar aqui um plano. Tá bom, ó. Criei um plano. E pro que eu quero fazer, e não ter nenhuma distorção depois na tela, já vou entrar aqui logo no modo de edição. E vou fazer o seguinte. Vou mudar a escala dele no eixo X pra ele ter uma proporção daquela, né, de 1920x1080. Toda a tela nesse padrão tem o formato de 16x9. Então eu vou deixar ele com no eixo X. Então eu apertei o S, depois o X pra mudar a escala. No eixo X vai ser 16. E aí S de novo no eixo Y, a proporção vai ser 9. Só que eu acho que eu fiz errado, né? S no eixo Y, por favor. A proporção vai ser 9. Então, ó, 16x9. Vou voltar pra cá. Ai, qual que é a tecla aqui? 4, 5, 6, 7, aqui. Um 7. Teclado numérico que a gente consegue ver aqui como se fosse a representação da nossa tela. Então é isso que a gente vai estar vendo quando ela estiver toda unida. Então a gente agora vai fazer ela se dividir nos pedaços que a gente precisa pra fazer o nosso tangram. Nossa, que acaba aí essa lá da tela. Então eu vim aqui, ó, nas ferramentas de edição. Vamos dar um subdivide aqui umas, algumas vezes só. Vamos fazer as partes da nossa tela aqui, então. Vou fazer partes que consigam se conectar, beleza? Então, ó, por exemplo, aqui embaixo. Eu vou selecionar a ferramenta de face aqui, ó. Vou fazer uma forma geométrica aqui. Não vai ser bem uma forma geométrica, né? Vou fazer um tipo aqui esse negócio de... De... como é que fala? De pecinha de jogo de tetris, né? Aqui embaixo vai ser uma coisa, aqui em cima vai ser outra. Então eu selecionei todas as faces, depois eu vim aqui no meio e vou arrancando esses pontos aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Pra ficar só as linhas que vão ficar em volta da minha peça, entre aspas. Vou apertar espaço e eu vou querer fazer aqui um mark sim. Só pra marcar esse cara, da textura. Porque esse cara aqui vai receber uma determinada parte da textura que a gente já tá renderizando lá. E vai ficar presa dentro desse mark sims aqui, beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui pro outro. Eu poderia ir tanto... Agora no modo de edge aqui, ó. Ctrl, clica, arrasta e seleciona todo mundo. Eu vou segurando o chifre pra selecionar quem não foi. Ctrl, clica, arrasta e seleciona todo mundo. Seleciona esses outros dois que eu não quero. Esse aqui eu quero. Esse eu quero. Esse eu quero. Esse eu quero. Já posso vir aqui de novo, dar um espaço. Dar outro, mark sim. Show de bola. Já fiz duas partes ali. Vamos tentar fazer uma parte triangular aqui. Deixa eu ver se eu consigo, hein? Eu vou pegar esse, 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 esse. Se eu não me engano, tem uma ferramenta aqui que é um triangulize, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Triangulate faces. Ctrl, T. Ó. Então ele fez ali uma linha pra mim. Eu vou tentar fazer esse negócio aqui virar um triângulo. Não vai dar certo, mas, né? Vou fingir que vai dar certo. Então eu vou selecionar isso, isso, esse, esse, esse. Esse, 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 esse. Esse, 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 esse. E já vou fazer a volta aqui também. Pode fazer, tá? Ali eu fiz um por um só pra você desamplificar a forma de selecionar, né? Mas você pode fazer assim. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou dar um espaço. E agora eu quero o mark sim. O mark sim. Perfeito. E aí o cara que sobrou, vamos dividir ele assim. Espaço, mark sim. E automaticamente já vai sobrar o último aqui. Eu só vou selecionar pra desencargo de consciência. Beleza? E aí eu vou tentar reposicionar eles em outras formas aqui pra ver se lá na tela fica legal. Não vai ficar legal igual o exemplo do cara, porque eu não manjo dos paranauê. Mas vai ficar mais ou menos desse jeito. Beleza. Fiz as minhas divisões. A gente precisa só fazer mais uma configuraçãozinha aqui pra textura encaixar do jeito certo. Eu vou criar uma outra telinha aqui, ó. Pra gente conseguir enxergar. O que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui, ó. Nessa tela vai ficar desse jeito normal. Nessa outra a gente vai mudar pra visão de UV Image Editor. Beleza? Eu vou selecionar todo mundo aqui. Vou criar um novo. Não, primeiro eu já vou fazer aqui logo de uma vez. Eu vou dar um clique. Vou dar um U. O que eu quero fazer não é um Wrap, né? Peraí. Sem espaço, tá? Aperta a tecla U. E eu vou dar aqui, ó. Project from View Bounds. É esse? Não. Smart Project. Deixa eu ver se é esse. Tem um que já vai colocar pra mim do jeito certinho. Encaixado ali. Quer ver? Eu vou mudar aqui logo de uma vez, então. Vamos trocar aqui a imagem. Vamos criar uma nova imagem no tamanho que a gente precisa. Que é 1920 por 1080. Vamos dar aqui o OK. Já criou uma imagem grandona aí pra gente. E agora eu vou dar um U. Deixa eu ver se é esse aqui. É um desses. Que já vai criar pra mim aqui do jeitinho que eu preciso. Aqui, ó. Desse jeito que eu preciso. Tá vendo? Aqui tá o mesmo padrão aqui da minha imagem, ó. O cara com o triângulo tá aqui. O outro tá aqui. O outro tá aqui. Formando ali o padrão pra mim. Beleza. Formou esse padrão? O que a gente vai fazer agora? Eu vou vim cá e vou recortar esse cara aqui de fato. Vou selecionar face por face. De cada um dos objetos que eu preciso. Pra montar minha cena. Beleza. Apertei o P. E vou separar ele por seleção. Então esse pedaço aqui já é um objeto novo. Dentro do meu cara aqui do Blender. Vou selecionar aqui também. Vou apertar aqui um P. Outro cara novo. Essa linha aqui no meio. É outro cara novo. P. Esse outro grandão aqui também. Outro cara novo. Vou ir um por um aqui só pra não errar. Mas quem manja mais aí do Blender com certeza sabe todos os macetes aí pra conseguir selecionar muito mais rápido, né? Aqui vamos também nas faces triangulares. P de novo. Aqui. The Summit Tink. A mesma coisa. Então quebramos o carinha todo lá. Geramos o que precisava dele. Se eu for vir aqui, ó. No modo de seleção. E um por um. Se eu entrar no modo de edição. E der um A. Olha lá. Já tá encaixado direitinho. Tudo que eu preciso desse cara lá dentro da minha textura. Tá vendo? E só essa configuração que a gente precisa fazer aqui, ó. Tem que tá calhando direitinho essa parte da textura com essa outra. Pra quando a gente jogar o Render Tester ali por cima. Ele aceitar só essa parte da imagem. A gente consegue rotacionar. Joga ele pra onde a gente quiser. E vai seguir a imagem lá bonitinha. Então, estando desse jeito. Eu vou apagar o que eu não preciso. Eu não preciso da lâmpada. Eu não preciso da câmera. Seleciono ela aqui. E dou um delete. Beleza. E esse plano em 1 também eu não preciso mais. Se ele for o objeto que a gente começou dele, né. Então a gente pode deletar esse cara. Show de bola. Agora é só salvar lá no Unity. Vou dar um save. As aqui. Ou save qualquer coisa. Já tá aqui no meu projeto. O nome dele vai ser o plano. Ou a tela. Sei lá. Qualquer coisa do tipo. Vou chamar de plano. Vamos manter o plano de salvar de plano. Então salvei ele aqui. Vou abrir o nosso querido Unity. Vai carregar agora aquela imagem que a gente criou. A imagem não, né. O modelo 3D que a gente criou. O planeta. Tá aqui. O capitão planeta. Vamos clicar. E soltar ele na cena. A princípio eu vou fazer ele ser filho do meu cubo. Só pra conseguir configurar ele mais fácil. Tá bom? Então ele tá aqui. Eu vou zerar a posição dele no eixo X. Zerar a posição no eixo Y. Zerar a posição no eixo Z. Só pra ele ficar em cima do meu cubo. E vou zerar a rotação dele aqui também no coisa. Eu só preciso ver qual rotação que eu preciso fazer nele. Em qual eixo. Vou tirar ele daqui agora. Não precisa ser mais filho dele. Vamos tirar essa rotação no eixo Y aqui. Zero. Vamos ver qual rotação que eu preciso fazer nele aqui. É 90 aqui né. Só que ele tem que estar virado pra mim. Então é menos 90. Aê. Menos 90 graus. A gente consegue ter então agora. O plano virado pra mim. Então se eu rodar assim ó. A câmera vai estar filmando agora o plano. O plano que é composto por vários planos aqui dentro dele. Cada uma daquelas pecinhas do Tangram. Do Lego. Sei lá. Da paradinha que a gente tá tentando fazer. Show. O que a gente vai fazer agora. Selecionar todo mundo. Clicar, segurar e arrastar o material pra dentro desse elemento aqui ó. Render Tashery. Esse elemento zero aqui. A gente vai colocar o material que a gente precisa. Só que ficou ainda. De cabeça. Pra barro. Como que a gente resolve isso. Deixa eu ver só um negócio. Se eu mudar aqui o tipo do shader. Se muda. Porque esse aqui é um shader pra 3D né. Vamos colocar o shader pra objeto 2D. Shader UI. Default. Vamos ver. Não. Deve estar de cabeça pra baixo ainda. Mas ficou melhor a imagem né. Não tá com aquela cara. É. Vou dar um CTRL Z só pra gente vê-la. É. Daquele jeito ficou melhor. CTRL Y. Assim ficou melhor. Não fica aquele reflexo aparecendo. A gente só precisa então virar esse cara pra ficar normal. Virar esse cara pra ficar normal. Pode ser esse aqui ó. Eu venho aqui. E dou. Na verdade. Se eu zerar aqui no eixo. X. Ele ficou deitado né. Não. Então não é isso. Então aqui continua menos 90. Ou se eu botar 90 graus aqui normal. Não funcionou. 90 graus ele ficou pra cá né. Vamos deixar menos 90 aqui mesmo. Eu não quero mexer na rotação da câmera. Mas poderia mexer né. Só pegar aqui a minha câmera ó. Fazer o seguinte com ela ó. Ela tá filmando de lá pra cá né. Vou fazer o contrário. Ela vai vir pra cá. E ela que vai ser rotacionada aqui. 180 graus no eixo Y. Que ela vai começar a ver. A cena daqui de perto. Ó. Vou chegar lá pra trás. Até a minha imagem encaixar ali ó. Pra vocês verem se a imagem tá encaixando direitinho no formato da sua imagem. Vocês vêm aqui na opção de game. E muda pra igual. Coloquei aqui ó. Landscape 16 por 9. Geralmente vai tá assim ó. Free aspect. Você vem cá e troca pra o aspecto do seu jogo mesmo. Como é que vai ser. 16 por 9 aqui no nosso caso né. Opa. Não 9 por 16. 16 por 9. Que aí até quando eu der o Maximize on Play aqui ó. E der o Playstation. A gente vai ver a imagem encaixada aqui desse. Nesse formato. Tá vendo ó. Tá encaixada ali direitinho. Como se fosse o jogo mesmo. Perfeito. Sem distorção nem nada. Tá no padrão que a gente quer. Então eu só vou encaixar a minha câmera. Ou posso até deixar desse jeito mesmo. Vou tirar aqui o Skybox dela. Vou colocar uma Solid Color. E a cor dessa câmera eu vou colocar preto. E agora velho. É brincar. É pegar esse cara aqui ó. Brincar em traspas né. Tem que fazer do jeitinho certo. Igual aqui ó. Esse cara tá aqui. Eu vou querer que esses dois aqui troquem de lugar. Esse plano 1 com o plano 2 troquem de lugar. Eu vou selecionar os dois. Em vez de pivô eu vou colocar aqui no centro. E vou rotacionar os dois. Pra ficar de cabeça pra baixo. Pode ser. Pode ser. Vai de cabeça pra baixo então nessa área aqui da tela. Aí tem que ser um pouquinho mais meticuloso. Aqui. Tem aquela faixa no meio aqui que é o 3 né. A faixa no meio do 3 eu vou trocar. Ela vai rodar aqui. Vai ficar. Aqui ó. No eixo Z só. Vai ficar a menos 90 graus no eixo Z. E eu vou mover ela. Pra cá. Beleza. Show de bola. E esse outro cara aqui. Esses dois. Tá vendo que eu tô mexendo todo mundo aqui dentro do filho. Porque depois eu vou usar o próprio pai. Pra fazer as rotações lá que eu preciso. Então. Mantenha todo mundo aqui só mexendo com os filhos. Então eu venho aqui nesse cara. E... Lula lá. Joga ele pra cá. Pra cá. Vem que ficou em cima da outra imagem né. O outro quadrado ali tá atrapalhando-se. Ah não. Vou fazer só o seguinte ó. Vou mexer com esse aqui pra cá. O plano 6 vai vir pra cá. E eu vou tentar colocar esse outro cara aqui ó. O plano 3. Nesse negócio que sobrou aqui do meio. Vamos ver se vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Já adianto pra vocês que não vai. Mas é uma tentativa né. Tem que tentar pelo menos ó. Vou botar ele bem aqui no meio. Ó. Tá quase hein. Tá quase lá. É o plano 3. É ruim só que você tem que ficar clicando por aqui. Pra conseguir acessar mais fácil. Aí é só dar aquela game designada aqui ó. Ah moleque. Eu poderia até mexer na escala também. Pra poder encaixar melhor né. Não sei. Como fazer isso aqui ficar um pouco mais legível. Com certeza quem mexe com game design vai ter umas ideias muito melhor. Pra poder montar esse tangram aqui né. As peças que eu criei não é lá tão boas. Mas. Tá valendo. Só vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aquele cubo do meio. Porque ele tá atrapalhando a gente agora né. Vou deletar esse cubinho aqui do meio. E esse cubo maior aqui. Cadê? É o 4. O 4. Eu quero que ele fique um pouquinho pra frente. Só pra gente conseguir enxergar ele. Então eu vou vir aqui no eixo Z. E se eu não me engano. Se eu colocar 1 ele vai pra... É no eixo Z não. É no eixo em função desse cara aqui né. Deixa eu ver. Qual o eixo que eu tenho que mexer aqui. Eu quero só que ele fique um pouquinho pra frente. Só pra ele... Ah tá. É porque essa imagem não tá com perspectiva né. Então outra coisa que a gente vai fazer aqui ó. Vamos vir na nossa câmera. E vamos tirar ela de projeção em perspectiva pra ortográfica. Que eu acho que... Não. Tem que ser em perspectiva mesmo. Não. É ortográfica. Eu posso vir aqui e aumentar o... O size dela até caber. Tá bom? É na ortográfica você tem que fazer assim ó. Você aumenta o size até caber. De fato no carro. Então agora tá desse jeito. E aí fica melhor. A exibição. Pra esse tipo de jogo né. Jogo 2D. A câmera ortográfica é melhor do que a câmera perspectiva. Vamos só dar um Playstation. Só pra vocês verem que tá funcionando ó. O jogo vai rodar. Vai fazer aquele efeitozinho lá de... Parecer que os bichos estão em várias partes diferentes aí da... Da cena. E na verdade eles estão só num lugar certo. Beleza. Olha lá. Eles vão andando ali. Poder até colocar o cara ali de cabeça pra baixo também. De lado. É só a minha não vocação pra criar formas geométricas que se encaixam. Que não deu muito certo aí na cena. Mas tá aí. Tá quase. Eu poderia mexer na escala aqui também. Pra deixar o negócio mais bonitinho. Depois ele se encaixar bonitinho. Mas vamos deixar desse jeito. Só pra gente poder agora ir pra parte do script. Porque ó. A gente mexeu tudo aqui. Fez todo o leve design. Entre aspas né. Mexendo só nos filhos. Eu não fiz mexida nenhuma no pai. Deixo o pai sem mexida nenhuma. Que é o que vem lá do Blender. Ou que vem do seu outro. Ou você mesmo pode criar um objeto vazio. Que você já pague todo mundo. E se a gente mudar aqui de Center pra Pivô. Vocês vão ver o seguinte. Que apesar do meu Mesh tá aqui ó. O centro dele tá aqui. Beleza. Todas as rotações e movimentações que eu fiz. Eu mexi com esse centro. Se eu zerar todo mundo aqui de novo. Se eu vir aqui ó. Zero rotação. Zero essa rotação aqui. Se bem que essa eu acho que eu não vou poder zerar. No eixo X. Eu não vou poder zerar a rotação no eixo X. Então ó. Eu zero a rotação no eixo Z. No eixo Y. Vou zerar a rotação no eixo Z. E vou zerar a rotação aqui. E as posições. Aquela peça vai voltar pra posição que ela tava antes ó. Vou vir aqui e vou zerar todo mundo de novo. Oita ferro. Pera aí. Transforma. Vou zerar aqui. Vou zerar aqui. Vou zerar aqui. E vou zerar aqui. Voltou pra posição dele ó. Já montou a imagem aqui de novo. Então é só isso que a gente vai precisar fazer no script. Fazer ele voltar pra aquelas rotações. E esse cara aqui que eu preciso só. Fazer ele ficar igualzinho. Esse outro. Só que eu vou fazer o seguinte ó. Se bem que tá menos 90 aqui. Porque esse cara tá com 90 graus. Se eu tirar todo mundo aqui de cena. Vocês vão ver que todo mundo vai tá com zero no eixo X. Tá ó. Menos 90 no filho. Mais 90 do pai. Então a rotação real dele é zero no eixo X. Então é só zerar também. Se eu zerar as rotações. Zerar as posições. Como eu não mexer em nada. Ele já vai fazer isso pra gente. Então eu vou vir aqui ó. Vou dar um CTRL Z só pra voltar aquele padrão lá. Das imagens que a gente fez né. Vamos lá. Volta. Volte. As rotações aqui. E volta esse outro cara aqui também. Então o que a gente vai fazer no script. Vai zerar a posição. E vai zerar as rotações. Só isso. A gente vai criar um cara que vai fazer isso pra gente. Então create. C Sharp Script. Esse vai ser o controle do jogo. Controle. Imagens. Vamos abrir o nosso querido. Porém lerdo Visual Studio. Vai demorar umas 10 mil horas. Com certeza. Porque ele não gosta de mim. Mas a lógica que a gente vai implementar é basicamente essa. A gente pode criar um evento na cena que vai fazer isso. Quando acontecer aquele determinado evento. Ele vai lá e monta a cena pra gente. No caso aqui eu posso fazer também só um botão. Só pra agilizar essa parte. Só pra gente já ter esse script rodando. E a gente vê a situation. Vamos lá. Ó. Visual X Studio. Show de bola. Abriu. Já abriu com uns scriptzinhos lá do... 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 Do personagem genético aqui também. Vamos dar um CTRL KD. Só pendendo tá bonitão pra gente. Vamos criar aqui... Um Public Void. Controle da imagem... Das imagens do jogo. Acho que esse nome não tá muito bom. Mas vai ficar assim. Todo mundo vai receber esse script. Apesar de ser um controle. Cada um vai ter o seu. Mas vamos fazer o seguinte. Basicamente só vai ter um método aqui dentro. Eu posso criar o do controle. E o script das imagens. Tá beleza. Então no controle eu vou criar uma variável do tipo static. Static. Volta imagens. Tá bom? Só pra dizer pra gente se ele vai tá voltando ou não. Static. Public Ball. Volta imagens. Aqui na minha função start. Ele vai começar a receber um falso. E como ele é estático. Qualquer outro script que eu acessar via controle de imagens do jogo. Ponto. Volta imagens. Eu vou conseguir acessar essa variável. E saber o valor dela. Então a gente vai criar aqui um outro scriptzinho. Que vai ser pra cada uma das imagens lá da tela do jogo. Novo C Sharp Script. Vamos ao filho. Cri pra mim. É muito lerdo. Aí. Imagens do jogo. Imagens da câmera do jogo. Eu tô péssimo pra nome. Mas vocês estão entendendo. Acredito eu. Tomara que sim. Vamos colocar essa belezinha aqui. Control KD. Só pra identar bonitinho pra nós. Vamos criar aqui um void. Que basicamente. O que vai fazer pra gente? Bom. Não. Nem precisa ser lá. Pode ser aqui dentro da função update mesmo. Nem criar um métodozinho. Pra isso não. Vai ser o seguinte. Se por acaso. Aquele meu controle. Eita ferro. Controle das imagens do jogo. Ponto. Volta a imagem. Se for igual a true. Então eu posso colocar dessa forma aqui. Se isso aqui for verdade. O que vai acontecer? Eu vou entrar aqui dentro. E não importa. A rotação que essa imagem tiver. O transform.rotation dela. Vai receber. Um quaternion. Ponto. Lerp. Pra ele poder ir devagarzinho. Fazendo essa alteração pra gente. Entre a rotação que eu tô. E eu quero zerar a rotação. Pra isso. Eu tenho o quaternion. Ponto. Identity. Tá bom? Que essa aqui é a rotação. Zerada. Vamos dizer assim. E o tempo que ele vai fazer isso. Um time.deltaTime. Pode ser. Time.deltaTime. Vai demorar um segundo. Pra ele poder fazer essa ação. Pra gente. Se precisar ser mais rápido. A gente muda ali. O script. E vai fazer a mesma coisa aqui. Pra rotação. Pra posição. Desculpa. Isso é a mesma coisa aqui. Pra posição. Só que em vez de ser um rotation. Vai ser o meu transform.position. Beleza? A minha posição. Aqui vai ser um vector3. Não é um quaternion. Aqui não pode ser um quaternion. Ponto.identity. Tem que ser a posição que eu quero estar mudando esse cara. Vamos criar só uma variável pra ser o pai dele. Ou eu posso pegar um transform.parent. Acho que eu tenho aqui. Transform.parent. Que é o pai dele. Quem tá por cima dele. Ponto. Transform. Ponto.position. Na mesma posição. Não é isso. E aqui não é rotation. Aqui é position. Show. Desse jeitinho. Já vai funcionar. A gente só precisa criar agora então um botão. Ou qualquer coisa. Uma ação em cena. Que vai fazer esse volta imagens valer true. Vou vir aqui no meu próprio controle do jogo. Vamos criar um public void aqui. Volta imagens. Volta as imagens. Nossa. Ai ai. O que ele vai fazer? Basicamente ele só vai vir aqui. E vai fazer o meu volta imagens. Receber true. Só isso. E a gente vai fazer um botão. Para mais caro. Beleza? Vamos vir aqui então. Vamos na nossa cena. Ou se fosse alguma coisa script. Por exemplo aqui na minha função update. Se por acaso passou mais do que um segundo. Vamos fazer assim. Não preciso criar botão em cena não. Se time. Time.time. Passou mais do que um segundo. Se for maior do que um F. Volta as imagens. Depois eu posso até fazer um botão. Se vocês quiserem. Para ficar um negócio mais dinâmico. Mas assim já vai funcionar. Beleza? Então ó. Criei os scripts. Só preciso colocá-los agora em jogo. Dentro do meu jogo. Todos os meus planos aqui ó. Vão receber o script imagem jogos. Todos os meus planinhos vão vir aqui. E vão receber o script imagem jogos. Todo mundo com ele já. E pode ser nessa câmera aqui. Pode ser nela. Vou colocar o controle de imagem jogo nele. Porque esse script tem que estar em jogo também. Na cena. Para poder acontecer. Toda a ação que eu preciso. Vou apertar o Playstation. E vamos ver. Passar um segundo. As imagens vão ter que começar aí. Cada uma para o seu local. E sua rotação. E quase que se encaixou. Só que está muito pouco delay né. Ali no caso. Quando todos os meus bonecos morrem. A cena é resetada. Está vendo que no finalzinho. Ela está demorando um tempão. Para a gente poder resolver isso. Olha só. Em vez de a gente usar o time.data.time. Ele vai aproximando. Vagarosamente né. Aqui dentro do meu imagens. Jogo. Ele vai aproximando vagarosamente. Só que aqui eu sempre vou variar de 0 até 1. Para a gente poder fazer isso aqui. Em um tempo fixo. A gente cria uma variável. A gente cria uma variável do tipo float. Tempo. Ela inicializa aqui no nosso start com 0. Eu vou usar esse tempo. Para poder correr aqui. Ao invés do time.data.time. Ctrl V aqui. Ctrl V aqui. E a cada vez que for passando. O meu tempo. Recebe. O valor que ele tem. Mais igual aqui então. Time.data.time. Tá. Aí eu vou fazer também só o seguinte. Só vou voltar essas imagens. Se eu tiver com isso. E. O meu tempo. For qualquer coisa menor do que 1. Enquanto ele for menor do que 1. Ele vai fazendo isso. Beleza. Então salvaremos. E agora vai ter um efeito mais rapidão. Quer ver? Vai demorar só um segundo mesmo. E aí o tempo que eu quiser que demore. Eu multiplico lá o time.data.time. Por 2. Por 3. Que ele vai ir mais rápido um pouquinho. Vamos só ver aqui agora. Se vai voltar as imagens. Se voltar. Eu vou ficar muito feliz. E lá vamos. Vai vai vai. Eu não apertei o play. Estou olhando aqui. Esperando o negócio executado. Você apertar o play. Fica muito difícil. É muito difícil. Então lá. Caixão todo mundo. Mané. Vamos tentar fazer um leve design bonito nesse negócio aqui. Agora eu estou encafifado com esse quebra cabeça aqui. Como é que nós vamos fazer ele ficar legal. É o 4. O 4 está tudo errado. Vamos fazer. O 4 fica aqui. Beleza. O 1 e o 2 que estão fazendo essa imagem assim. Eles vão virar de lado agora então. Vou selecionar os dois aqui. Vou trocar de pivô para centro. Só para poder facilitar aqui a rotação. Vou rotacionar eles aqui agora. Rotaciona. É meu objetivo. Agora tenta fazer um tangram bonito aqui. Fica assim. E agora eu vou mudar na posição. Vem para cá. E vai ficar aqui na parte de cima. Não ficou perfeito. Mas está encaixando melhor. Beleza. Esses dois aqui. Vamos lá. No plano. 1 e 2. Não. É o 5 e 6. Então que faz os triângulos. Vamos ver se eu consigo achar uma posição aqui. Que eu encaixando os dois. Vai ficar mais legalzinho. Boto um aqui. Chega só um pouquinho mais para cima. Aí. O plano 6 agora vem para cá. Encaixa-se aqui. É. Não deu certo. E o plano 3. Vem para cá. E finge que está encaixando aqui. Ó. Quase deu. Quase. Eu chego só um pouquinho eles para frente. Aqui assim. Vamos botar eles 0.1 na frente aqui. Pronto. Ai meu Deus. É no eixo Z mesmo que tem que mexer? Eu nunca sei. Não. É no Y. É no Y que eu vou fazer chegar para frente. Ctrl Z. Ctrl Z. Aí. Volta. Eu quero só o plano 3 aqui. O 3. O 5. E o 6. E eles vão vir aqui no ponto 1 para frente. Beleza. Andou um pouquinho para frente. Vou ficar na frente daquele último ali de trás. Beleza. E esse cara aqui eu vou rotacionar ele. Porque eu não gosto dele. Não está fazendo nada. Está nem rodando. Nem rodando de lugar. Então. Ele vai levar um. Eita. Meu Deus. Ah. Acho que. Espera aí. Se eu fizer assim. Esse cara fica em pé. Vou melhorar esse negócio. Esse cara aqui vai ficar em pé. Vai quase dar. Esse cara fica em pé. E encaixa aqui. Show. Não. Não funcionou não. Não vai dar certo. Não funciona assim tão fácil. Não vai funcionar assim tão fácil. Se eu trazer esse outro para cá. Isso. Aqui. Esse dois aqui. Eu vou rodar ele assim. Nossa velho. Que vergonha que eu estou passando aqui. Alguém me faz parar. De faça vergonha. E chega para cá. Aí chega para cima também. Aí. Vai ficar vendo só o pedaço dele. Era legal o cara poder ver o cenário inteiro. Então. Por isso que precisa de um game design. Para poder fazer um negócio bonito. Mas. Se não tiver o game design. Pelo menos. Tem isso aí. Ó. É um quebra-cabeça demais. Ó. E volta. Depois todo mundo colocar. Ah. Moleque. O efeito está sensacional. Vou aumentar aqui o tempo. Se o tempo for menor. É aqui. Vou fazer demorar mais aqui no controle do jogo. Não vai ser um segundo. Pode ser dois. Só para a gente poder ver um pouquinho. Mais da. Da imagem. Toda picotada. Vou dar um playstation aqui. Vamos ver esse efeitozinho. E de fato rodando acontecendo. Vai lá. É. Aí viu. Quase né. Quase deu. Vamos esperar os bichos morrer tudo de novo. Porque aí volta tudo normal. Olha. Ó. É. Mas aí o tempo já vai ter corrido. Aí. Aí não tem graça não. O tempo já vai ter corrido. Aí não tem graça. Então aqui em vez de ser time. Na minha função update. Só para a gente ter isso aqui. Normal. Tá. Vou criar um float aqui também. Tempo. Tempo no start sempre recebe zero. E se o tempo for maior que dois. Ele entra aqui. Senão. O tempo recebe o que ele tem. Recebe o valor que ele já tem. Mais igual. Time. Delta time. Só para demorar dois segundos de fato. E aí fica mais legal. Mais maneiro. Mané. Pena. Só que eu não sei fazer esse efeito. De recortar as paradas. Mas. Se eu aprender. A fazer uma forma legal. Ah. Moleque. Agora vai todo mundo morrer ali. Morreu todo mundo. Gerou uma imagem malucona de novo. Que depois se junta. E faz aí o tangra. Beleza. Então é isso pessoal. Basicamente o que eu queria estar mostrando para vocês. Vocês viram que é um negócio bem tranquilo. Bem de boa. É só configurar mesmo o que a gente precisa. A parte mais complicada. É você fazer essa parte do modelador aqui. De criar os markzins. Bonitinhos lá. Para poder depois jogar a textura por cima. E fazer essa imagem. Mas fora isso. É tudo bem tranquilo. Bem de boa. E claro. Se você souber fazer um game design. Vai ficar perfeito. Se você não souber. Vai ficar igual o meu aqui. Horroroso. Tá bom meus amigos. Mas era basicamente isso que eu queria estar mostrando para vocês. Se precisar mexer com a escala também. É só mexer aqui. Mudar a escala dos bichos. Vou fazer só uma ultimazinha aqui com a escala. Vou selecionar todo mundo aqui. Vamos diminuir a escala de todo mundo. Porque aí até vai ficar mais fácil para eu poder fazer o tangran aqui. Vem para cá. Coloca esse cara aqui. Rotaciona para cá. Eu sou chato né. Estou fazendo a mesma coisa 30 vezes aqui. Mas é porque eu quero fazer dar certo. Eu só não sei fazer dar certo. Coloca esse cara aqui. Esse outro negócio aqui. O plano 1. Pode continuar ali mesmo onde ele está. Só vai chegar um pouquinho para baixo para a gente conseguir enxergar ele. Aí pode chegar mais para o lado aqui. O outro vem para cá. O plano 4. Vem para cá e cola aqui. O 5. Vem para cá e cola aqui. O 4 pode continuar ali mesmo. Vou mudar só esse outro aqui de lugar também. Vem para cá. Cola para cá. Aí eu posso mexer agora aqui com o 3. De forma que ele não atrapalhe todo mundo aqui. Fica aqui. Que aí eu seleciono o 2. E chego ele um pouquinho só para trás. Tá. Um show de bola. Vou mexer nas escalas aqui de novo. Estou escafado com esse negócio agora. Estou... É brincadeira bicho. É brincadeira. Vamos agora aqui. E aí se eu quiser mexer com a escala. Nenhuma coisa né. Esqueci de mostrar. Tem que mostrar aqui. A escala para voltar para o normal. É só aqui ó. Transforma o ponto loss scale. Loss scale. Vai receber minha própria loss scale. Um vector 3. O que é o loss scale? É um vector 3. Não é? Só ver aqui. O que é o loss scale? Ah, porque o loss scale eu só consigo dar um get né. Então é o local scale. Ele eu consigo dar um get set. Isso. Local scale. Vamos nele então. Local scale. Pá pá pá. Só que em vez da gente ir para qualquer coisa né. Para o valor do parent. Qualquer coisa do tipo. Não. A gente vai aqui para vector 3.1. Que é um vetor que só tem um dentro. Vector 3.1. Também aqui no tempo. Control S. Apertei aqui. Apertei acolá. A imagem vai voltar e vai se encaixar também. Quer ver ó. Torçam por mim que eu consigo hein. Ó. 3.2.1. Tcham. Moleque. Lindo demais. Lindo demais. Perfeito. Então tá aí pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa não deixe comentar aí nos comentários. Abração a todos. E até o próximo vídeo. Mais uma vez aqui o efeito. A mágica. Até o próximo vídeo. Vai meu filho. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.